E aí galera, eu sou o Pedro Filho e no vídeo de hoje eu vou fazer uma comparação de dois cubos Um Dayan LingYong, que já tem uns 10 anos ou mais até E um Gun 356X, que deve ter lá por um ano, no máximo um ano e pouquinho Vamos lá Música Acho que deu pra perceber logo de início que a caixa dos dois é bem diferente A do Gun é bem mais moderna, não tem nada aqui na frente Só a logo e escrito GunCube Já a do Dayan é bem diferentona e bem menor também Vou abrir já as caixas porque não tem muito pra falar de fora Na caixa do Dayan LingYong, só vem ele e mais nada Já na caixa do Gun, vamos abrir aqui Já dá pra ver que tem bem mais coisa Tem uma caixinha de acessório que é padrão de quase todos os cubos de hoje em dia E também tem o cubo numa casezinha bem diferente que é bem característica dos cubos da Gun E também tem esse cartãozinho aqui Com uns códigos pra quem quiser entrar nas redes sociais Vamos tirar tudo pro lado agora Falar dos cubos e dos acessórios No Dayan não tem nenhum acessório, é só o cubo mesmo Então vamos falar da Gun Começando aqui pelos ímãs Hoje em dia nos cubos flagship você consegue trocar a força dos ímãs Então nesse meu você não troca fazendo uma alteração na posição Mas sim trocando os próprios ímãs Então vem com isso daqui Que são uns cartuchinhos Que você coloca no lugar dos outros cartuchos que já estão no cubo Aí você pode trocar a intensidade dos ímãs Também vem nessa caixinha As molas extras Pra trocar a intensidade O meu tá com essa mola diferente porque eu já troquei E ficou assim Mas ele vem em tudo aqui azul E também vem a chave Pra você regular a tensão da mola Essa daqui Então só disso aqui já deu pra ver que É bem mais completa Com bem mais acessórios a caixa do Gun Dos cubos de hoje em dia Eu tô falando sempre do Gun Porque eu só tenho o cubo Esse cubo aqui Que é um flagship de hoje em dia E só tenho esse aqui Que é um flagship antigo Então vai ser desses dois E aqui dentro dessa caixa também Vem os manuais Tanto do sistema de ajuste do Gun Aqui Quanto O manual pra resolver o cubo Com o tutorial do Friedrich E também do Camadas Vamos agora pro que interessa mesmo O tema desse vídeo Os cubos mesmo Aqui já com os cubos Dá pra ver claramente que As cores São bem melhores aqui no Gun Eu gosto bastante Gostei bastante das cores do Da Ian Só que Gente Na solve E Com relação a beleza O Gun Ganha com certeza Pra reconhecer as cores Numa solve É bem mais fácil Porque elas são bem Mais diferentes Umas das outras Aqui no Da Ian Dá pra confundir Com uma certa facilidade Principalmente Aqui no vermelho E laranja Aqui No Gun Já é bem mais difícil Acontecer isso Também aqui por fora Deu pra ver que A construção dos cubos Aqui no Gun A sensação de qualidade É muito maior Do que no Da Ian Só girando assim Dá pra ver que Parece um plástico Mais barato Tanto pelo barulho Quanto pela sensação De girar Isso eu não consigo Passar no vídeo Mas A sensação de girar É muito melhor Aqui no Gun O giro é bem mais suave Bem mais silencioso Gente É sem palavras Outra coisa que eu tenho que falar Sobre a construção É que O Gun Tem imãs trocáveis E também Molas trocáveis Isso O Da Ian Também não tem Ele não tem Nem imãs trocáveis Nem imãs E também As molas Vamos ver se eu vou conseguir tirar Dessa vez Aí Consegui São Normais É só um parafuso Com a mola Nada de especial Por aqui Outra coisa muito legal Sobre a construção É a parte interna Aquela parte branca Ali no Gun Aqui no Gun O sistema anti-pop É muito melhor É muito difícil De dar um pop Nesse cubo aqui Ainda mais Do jeito que ele está Comigo aqui Relativamente apertado E Gente Corta-quina Também É bem difícil No meu caso aqui Nunca aconteceu Em uma solve Já o Da Ian Já deu pop Algumas vezes E Corta-quina É quase toda solve Se ele não tiver Um pouco mais apertado Aqui no meu caso Ele está um pouco mais apertado Então Está Uma vez a cada Cinco solves Mas É bastante frequente Então Isso quer dizer Que você vai ter que Tire um pouco mais apertado E A velocidade Vai diminuir um pouco Então gente Deu para perceber Que Os cubos De hoje em dia São muito Muito Superiores Aos antigos Vou falar um pouco Do giro agora Gente O giro do Gun É muito suave Muito silencioso Muito melhor Em comparação Ao Da Ian Esse aqui Faz bastante barulho Apesar de agora Está fazendo bem menos Do que antes de lubrificar Ele É um giro relativamente rápido Mas Nem se compara Porque você não pode Usar toda a velocidade Que ele tem Por causa daqueles problemas Do pop E do corner twist E também Ele trava Com uma certa Frequência Isso também Não dá para entender Muito Olha Quase que ele dá um pop Agora Então Também Uma vitória Aqui para o Gun Com um giro Bem mais suave Rápido E Tudo que Melhor Então gente Era isso Esse vídeo Foi só para fazer Uma comparação rápida E mostrar Como os cubos Evoluíram Ao longo do tempo Tanto em relação Ao giro As peças Construção Acessórios E muitas outras coisas Então Vou ficando por aqui E tchau